Viva o divino Espírito Santo! Viva a Maria, Pai de Jesus e Nossa Senhora! Viva! Viva o Santo Padre e o Papa! Viva! Viva o Nosso Senhor Arcebispo! Viva! Viva o Padre Robinson! Viva! Viva o Padre Robinson! Viva! Viva os Espíritos da minha prevenção linda! Viva! Viva o povo de Deus! Viva! 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 Viva o Padre Robinson! Viva o Padre Robinson! Viva o Padre Robinson! Obrigado.